Eu estava assistindo um debate que o pastor César Cavalcante ali como sendo o apresentador e os convidados, o pastor Elia Soares, que é da Igreja Assembleia, e também Carlos Einar, que é da Igreja Congregação Cristã. E o debate foi bem interessante e eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender aqui, e eu tenho certeza que o nome de Jesus será glorificado mais uma vez. Olha só, nesse debate eu fiz um pequeno corte, e nesse corte o pastor Elia Soares defende a questão, por exemplo, de que a alma é imortal, de que temos um espírito, e ele dá mais detalhes sobre a situação. Ele acredita também na questão do intermediário, que a pessoa fica ali, enfim. E Carlos Einar, ele, por exemplo, defende de que nós não temos uma alma, mas que Deus soprou em nós o fôlego de vida, e que o homem, após o sopro de Deus, passou a se tornar uma alma vivente. Esse debate é bem interessante, inclusive eu vou deixar aqui o link da mensagem completa, do debate completo, caso você queira acompanhar na íntegra, esse debate está no canal do Pastor César Cavalcante, e vamos juntos acompanhar por alguns minutos esse debate, eu vou estar com você aqui junto, também acompanhando. Vamos acompanhar, e eu gostaria que você já deixasse o teu like aqui, para que o YouTube possa entender de que o vídeo possa ser recomendado para outras pessoas, através aqui do seu gostei. Vamos acompanhar juntos nesse momento, e comenta aqui embaixo, qual a sua opinião, o que a Bíblia diz sobre o assunto, tá bom? Vamos juntos acompanhar aí, neste exato momento. Então, o pastor fala, então, que as almas debaixo do altar, de Apocalipse 6, 9, é literal. Elas estão debaixo. Estarão. 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 Lá debaixo do trono de Deus. Essas daqui estarão, porque são mortos na grande tribulação. São mártires. São mártires da grande tribulação. Mártires da grande tribulação. E elas estão lá, o quê? Clamando. Estarão. Estarão. Estarão lá no... O pastor fala que elas estarão no lugar intermediário. Estado intermediário. Nós defendemos Estado intermediário. Tipo num paraíso. Paraíso, justamente. Então, elas estão clamando. Estarão. Estarão lá, clamando num paraíso. Estarão clamando. Então, o seguinte, o senhor usar desse pressuposto, o senhor entra numa contradição. Opa, eu até gostaria de saber. Porque Apocalipse 21, versículo 4, fala assim. E Deus, falando de Deus, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Então, se tiver a ideia de que essas almas dos mártires estarão lá no céu, né? Num estado intermediário, lá no paraíso. Clamando e gemendo, pedindo vingança, né? Então, entra em contradição. Como que lá no céu, lá não é um paraíso? Lá não é o seio de Abraão? Então, lá não deveria haver choro. Lá não deveria haver dor e lágrima. Então, essas almas, elas... Posso responder? Podem. Bom, meu querido Reina... Eu convido você a deixar o teu like aí no vídeo, tá bom? Para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Veja só. São dois contextos aqui. Esse contexto, primeiro, de Apocalipse 6, ele está falando do período da Grande Tribulação. O senhor sabe quanto falta para chegar nesse texto que o senhor acabou de citar no Apocalipse 21? Mil anos! O senhor sabe o que acontece depois do milênio? Depois do milênio haverá a nova Jerusalém. Haverá novo céu e nova terra. É só o senhor dar uma olhadinha que o senhor vai ver que essas pessoas que estão clamando aqui... Lá no capítulo 20... Leia, por favor, o senhor que está perto do texto. Capítulo 20, versículo 4. Leia do 1 ao 4. Pronto. Vai a informação. Viu descer do céu um anjo com o achar do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, aonde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então eu vi alguns dos trons e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Só um momento aqui. E vi o quê? A alma. As almas. São aquelas mesmas do que Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que clamam... E o senhor falou, acalmem-se, descansem, até que se complete o número daqueles que hão de morreram igual a vocês. Esses que ele está se referindo, está no capítulo 7, versículos 9 até o 17. E o capítulo 20, versículo 4. Aqui completou o número destas almas, olha o que acontece com elas no versículo 4. Por gentileza. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar os que neles se assentaram e vi a alma dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. e não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, mas nem nas suas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Justamente. Então depois da grande tribulação, há o milênio. O texto que o senhor está falando aqui, essas almas já voltaram, foram ressuscitadas. O senhor acredita que na ressurreição teremos corpos imortais glorificados? Com certeza. Elas já receberam corpos imortais glorificados, já foram consoladas, já foram premiadas e estão aqui na Nova Jerusalém, meu querido. É isso que eu queria deixar para você. Então, mas a questão assim, eu vejo que a questão da imortalidade da alma, ela, justamente essa questão da ressurreição, ela se contrapõe muito. Porque esse conceito de imortalidade da alma, se for realmente verdade, que nós temos uma alma pré-existente e indestrutível. indestrutível. Eu não defendo que há uma pré-existente. Isso aí é platonismo. Existem três teorias para a origem da alma. Desculpe-me interrompê-la, é que senão vai ficar como se eu estivesse defendendo o pré-existencialismo. Para a constituição do homem, antropologia teológica, existem três conceitos. Primeiro, pré-existencialista, que é esse que o senhor acabou de mencionar, que é um conceito espírita e é um conceito platonista. É o que eu não defendo. O segundo conceito... Os mormons, por exemplo, são assim. Defender, né? O segundo conceito é criacionista, que tem boa parte de teólogos que defende o criacionismo. A minha visão é traducionista ou traducionista, inclusive defendida por um grande expoente das escrituras que diga-se de passagem de saudosa memória, Norman Geisler, na sua obra escatológica. Fica aí a dica para vocês. Ok, depois eu entendi, Elis. Tá bom? É porque eu estava no tempo dele. Então, é uma questão assim, tudo bem. Essa estruturação de uma alma que ela resiste à morte da carne, que ela continua consciente no lugar intermediário, seja no paraíso. Porque nessa questão aí dos mártires lá, se eles estão no lugar intermediário, lá no paraíso, não teria como, não haveria necessidade de eles estarem chorando. Eles estariam, ao contrário, felizes, louvando a Deus e glorificando a Deus por estarem no paraíso. Mas então, a questão da imortalidade, contraposta com a ressurreição, nós vamos raciocinar o seguinte, se o homem possui uma entidade imaterial e imortal, qual seria a necessidade da ressurreição, já que o homem sobrevive após a morte? A doutrina da ressurreição dos mortos é uma das doutrinas bíblicas que são menos pregadas dentro das igrejas. Não por mim. Não, mas eu sei que muito, eu converso com muitas pessoas que falam que não se prega só a morrer ou já está com Cristo. Geralmente, a gente vai, mesmo na congregação cristã, quando você vai num funeral de crença da congregação cristã, o ancião fala lá, esse já dormiu no Senhor. É tipo um sono da alma, eles acreditam. Está dormindo, está descansando no Senhor, está aguardando a ressurreição. Então, não acredito que a pessoa já sai aquele ser, o fantasminha, já vá para um lugar intermediário. Então, essa doutrina da ressurreição dos mortos é pouco pregada nas igrejas. E nós vemos assim, que a Bíblia estabelece a doutrina da ressurreição e mostra a importância da ressurreição para o cristão. Porque do ponto de vista bíblico, a vida futura só pode ser alcançada pela ressurreição. Não tem como a pessoa já morrer hoje e já está com o Senhor. Ou se morrer, o ímpio já está lá no lugar, já recebendo já uns castiguinhos antes de chegar à última ressurreição. Então, portanto, é realmente difícil ver qualquer utilidade e significância na ressurreição se nós seguirmos essa ideia da vida após a morte. Porque se o homem recebe a sua recompensa quando a morte vem e desfruta de toda a felicidade celestial, já na ocasião dele morrer, ele já recebe já uma ida para o paraíso, ficar lá todo contente com Jesus e com os anjos, né? Isso aí, depois dele estar lá, ele vai ser forçado a deixar as regiões celestiais, a mansão celestial para voltar, para se reunir para a ressurreição, quando ele teria muito mais vantagem, pastor César, ficar lá no céu, desfrutando a vida eterna sem esse corpo. Então, diante disso, tudo, toda a esperança da ressurreição se extravia por meio dessa crença filosófica da imortalidade. A ressurreição é a única forma do cristão receber a imortalidade. Nós sabemos que a Bíblia é bem clara em afirmar e dizer de que nós não temos uma alma ou um espírito dentro de nós. Deus formou o homem do pó da terra e para que o homem pudesse viver ou se movimentar, ele teve que soprar o fôlego de vida em suas narinas e o homem agora passa a ser uma alma vivente. E outro ponto interessante de que a forma como o pastor Elias Soares coloca é uma forma a qual a Igreja Católica ela defende. Essa doutrina é da Igreja Católica, porém, as demais os irmãos, muitos irmãos evangélicos abraçam a ideia de que a alma é imortal ou de que existe um estado intermediário ou até mesmo um inferno de forma literal. Essa doutrina ela é da Igreja Católica e como foi falado aqui há uns segundos atrás, infelizmente, alguns líderes, muitos líderes abraçaram a ideia, essa doutrina da Igreja Católica, de que existe um estado intermediário e de que a alma vaga por aí ou está em algum lugar ou que vai para o céu ou que já vai diretamente para o inferno. Essa doutrina ela é uma doutrina da Igreja Católica, tá bom? Então, que Deus te abençoe. O link do debate completo está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem aí, se você tiver qualquer dúvida. Nós defendemos o que Carlos Einar abordou, que nós não temos uma alma e se nós temos o fôlego de vida é o que nos faz movimentar, respirar e se tornamos um ser vivente. Nós defendemos nós Adventistas do sétimo dia defendemos exatamente essa tese que está escrito na Bíblia dessa forma, tá bom? E nós não acreditamos de que existe um espírito dentro de nós e ao morrer acreditamos que a pessoa vai diretamente para o pó da terra e o fôlego de vida que nós temos retorna exatamente para Deus para quando Jesus voltar trazer de volta o fôlego de vida para cada pessoa que morreu em Cristo Jesus e aí sim essas pessoas serão ressuscitadas e reinarão com Cristo em um período de mil anos tá bom? E que Deus nos abençoe eu espero que você tenha gostado do vídeo e comenta aqui compartilha e o mais importante se inscreve e deixa o teu like aqui no vídeo e o mais importante é o próximo vídeo e o mais importante